Nó Nó, é isso que somos, um nó que aperta querendo soltar Vai querendo ficar, sabe o que quer Mas não amarra e nem se desfaz Fica um esperando puxar o outro E quando o coração começa a despedaçar Alguém puxa ao mesmo tempo, que alivia um pouco Não sabe se dá ou se toma, se fica ou se apronta O fio tácito, que não rompe, mas tem medo da frouxidão Quando pensa que não, o enlace volta a apertar Parece um nó cego Eu já desisti de tentar desatar, é em vão, é inútil Eu só sei que me deu um nó